Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! No vídeo de hoje, eu fiz um bolo, fui ao mercado fazer algumas comprinhas, mostrei a reforma daqui de casa, conversei um pouquinho com vocês sobre, né, que agora tá no inverno, então dê uma pausa. Enfim, vocês vão acompanhar tudo aí no vídeo e antes de parar esse vídeo de hoje, eu quero agradecer de coração pelos 300 mil inscritos que a gente chegou aqui no canal, eu tô muito feliz e nos próximos vídeos vocês vão ver a gente comemorando, tá? Com certeza a gente vai comemorar, não vai deixar passar em branco e vamos gravar tudo pra vocês, então acompanha aí. Mas desde já, eu já quero agradecer a vocês, a todo mundo que realmente gosta de acompanhar o meu trabalho. Muito obrigada pelo carinho de todos e é isso, bora lá pro vídeo de hoje! Sim, gente, sobre a reforma, olha aqui o portão do beco, já tá no lugar, mas vocês vão perceber que ficou um pouco errado. Olha só, tá vendo? Ficou o tamanho errado, aí o moço vai vir pra serrar e quando fizer o piso aqui do beco, não vai dar, tá vendo? E esse portão daqui é igual esse da porta, ó, mesma coisa. E outra coisa desse portão que deu errado foi aqui a fechadura, ó, o negócio de fechar tá pra dentro. Enfim, ele vai vir e vai ajeitar isso também, aqui e ali embaixo, tá vendo? Que ele tá aberto, meu pai que amarrou esse cordãozinho aqui, que não serve de nada praticamente, mas tá aberto. Aí ele vem serrar embaixo, pra diminuir e ajeitar a questão da fechadura, ó, que tá sem fechar. E o beco tá assim, essa baguncinha, tá ali as coisas dos trabalhadores, ó, que eles vão usar ainda. Tá o tonel, que eu vou encher depois e falta fazer um piso, né, aqui. E eu vou lá atrás mostrar pra vocês como é que tá. Pronto, já tô aqui atrás, vou mostrar pra vocês. É, eu nem vou sair pra gravar lá fora, porque tá chovendo bastante e tá tudo molhado, ó. Olha isso, tudo molhado. E ali tá cheio de lixo, ó, que caiu. Aí vocês ignorem, tem que varrer quando tiver sem chover, né, tiver estiado. E eles já fizeram, gente, ó, o piso aqui na laje, porque... Peraí, deixa eu tentar passar a mão aqui, fica melhor de vocês verem. Ó, eles fizeram o piso certinho. Tá vendo ali, no cantinho da parede, ele colocou o cano, um, dois, três, pra água descer, água da chuva e não ficar empossada. Porém, ali, ó, naquele canto, ainda tem um pouco de água empossada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Por ali, não tá descendo. Aí ele vai colocar mais cano ali embaixo também. Aí é isso. Mas o piso ficou bom. Ficou um piso bem forte. E aqui, ó, se prestar atenção, vocês vão ver que tá meio que escavacado, sei lá. Porque logo que ele fez, ainda tava molhado, né, o piso. Aí choveu na noite que ele fez. E daí a chuva que cai do telhado, né, de cima, aí acabou que estragou um pouco. Só que isso daqui depois ele ajeita também, faz uma massinha e coloca, pra não ficar assim, esses errinhos. Agora o que a gente tem que esperar é dia de sol, né? Que por enquanto vai ser assim, ó. Muita chuva. Então vai dar aí uma pausa na reforma. Mas é isso, gente. Já melhorou aqui a questão do piso. As paredes, ó, já estão todas levantadas. Agora é só esperar o verão pra poder terminar o serviço ali daquele lado. E na frente da casa, né? Vocês já sabem. Tem uma borboletinha dentro de casa. Como assim? Ai, gente, tudo bem? Eu vim pegar meu material escolar pra eu estudar. Ah, vou voar. Eu consigo voar. E é dentro da geladeira o material escolar? Sim. Entendi, foi nada. Ah, eu vou voar. O meu de vocês e voei. Agora eu vou inventar de fazer um bolo com essa massa aqui, ó. Bolo milho cremoso. Vou fazer pra ver se fica bom. E vai pouco ingredientes, tá? Só manda colocar 250 ml de leite. Duas colheres de margarina. E três ovos. Aí eu vou tá colocando coco ralado também, pra dar um sabor a mais. Quando a massa já estiver pronta, aí eu acrescento o coco ralado. E eu tô pensando em colocar também canela em pó em cima. Mas aí vai ser quando o bolo já estiver pronto. Não sei, eu vou ver aqui. Mas é isso, eu vou fazer aqui. Acho que vai ficar muito gostoso pra comer com o cafezinho. Então bora lá preparar esse bolo. É, a forma já tá aqui untada. Eu já untei com margarina e farinha de trigo. E é isso, vou fazer aqui, ó. Misturar tudo. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica pronto rapidinho. E é um bolo pequeno, então fica 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 rapidinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou colocando aqui no forno agora E no instante fica pronto O forno já estava aquecido Olha só o resultado do bolo Pelo jeito ficou uma delícia Fofinho e cremoso Cremoso demais Eu vou cortar aqui uma fatia Para a gente ver Olha aqui gente Deu muito certo o bolo Olha o tanto que ficou fofinho E cremoso também Muito bom E o cheirinho está maravilhoso A gente vai experimentar Para ver como que ficou É Quer experimentar primeiro? Aham Para falar a verdade Eita Eu tenho nota 10 Nota 10 Está muito bom Nota 10 Ficou muito bom gente O bolo E o coco ralado Deu um sabor a mais Muito bom Com café Vai ficar delícia Mas na verdade Tu não gosta né TCM Ambrós Adiv Do Boa Popa Boa 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 Gente, já cheguei da rua, vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei lá no mercado e vocês vão perceber que eu não tô em casa, eu tô na casa dos meus pais mas depois eu vou pra casa e eu levo essas coisas pra lá mas enfim, bora lá, começar desse lado comprei banana da terra dessa banana, eu esqueci o nome de fazer vitamina, comer com leite batata doce limões pra fazer suco e maracujá aí essa bandeja de danone só peguei uma porque ainda tem uma bandeja de ovos aí aqui tem presunto apresuntado na verdade e mussarela queijo mussarela aí aqui tem bife amaciado e aqui peito de frango congelado aí biscoito maisena desse tradicional um leite em pó integral desse biscoito aqui amanteigado de chocolate ele é sem recheio pão de queijo também é só esquentar e bolo de rolo o favorito de Jennifer é o meu favorito biscoito desse daqui ó de leite que é sem recheio também paçoca peguei dessa dessa caixinha menor desses biscoitinhos assim de napolitano e sabão em pó dessas toalhinhas umedecidas um detergente lava-louças neutro e salgadinhos cheetos esse daqui esses cebolitos esse fandangos de milho e um desse daqui que é de queijo é tudo do pacotinho menor sabe vem bem pouquinho aí pão de forma desse tradicional mesmo em casa eu já tenho um pão de forma integral aí eu peguei desse daqui pra fazer sanduíche pra Jennifer se ela quiser e uma garrafa de suco desse daqui e um danone um vigor de morango ei ele pegou o que gente porque ele é uma varinha ele ama hum tá comendo o que ei pronto assim esse suquinho assim dois de uva e quatro de morango sim aí só pra finalizar eu comprei uma pá dessa que pra apanhar lixo sabe dentro de casa quando a pessoa precisar aí eu peguei dessa assim de mão não peguei daquelas grande não e comprei um rodo que o meu quebrou eu tava sem rodo aí comprei esse daqui ó e já aproveitei e comprei uma vassoura também que faz tempo que eu tô usando a mesma e eu já aproveitei pra pegar tudo de uma cor só minha mãe até perguntou se foi um kit mas não cada coisa foi um valor foi separado e é isso gente foram essas as comprinhas do que tava precisando e eu vou falar pra vocês o valor que deu deixa eu pegar a notinha ali esse daqui foi o valor total dessas compras deu 243 e 82 só que a bandeja de ovos foi separada foi 12 reais que foi naqueles carros que passam vendendo ovo na rua aí foi 12 reais na promoção aí juntando com esses 243 ah não quer focar mais enfim deu pra vocês ter noção do preço que deu bom meus amores e foi esse o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado tá bom um beijo e até a próxima tchau tchau